Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô no baile de lança na mão Que as amigas me deu condição Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a troca toda Esse é o canal só bailão Agora vai, cara Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a troca toda E no final vai fuder com a troca toda Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a troca toda E no final vai fuder com a troca toda Eu tô, eu tô, eu tô no baile de lança na mão Que as amigas me deu condição Vítico bolado com B2 de piriguete Nós profissionais na arte do sexo Fica de lado Toma, fica de quatro Toma, pote, pote, batucar Não vai dar na onda Fica de lado, toma, fica de lado Fica de lado, toma, fica de lado Que lançamento que é novidade, acenta aí, só bailão Tchau, tchau, tchau.